Está confirmado! Em breve o governo Lula vai mudar as regras do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Essa mudança vai ser boa ou ruim? Já deixe sua opinião nos comentários e sua curtida, porque o Dei Valor de hoje vai te dar os detalhes desse projeto agora. Então, bora lá! Mudanças nas regras do saque-aniversário do FGTS devem ser propostas pelo governo do presidente Lula ainda neste ano. Isso deve mudar consideravelmente o atual sistema. Eu vou te explicar melhor ainda nesse vídeo, então fique atento. Muita coisa foi falada desde o início do governo de que o saque-aniversário poderia ser encerrado, porque estaria gerando prejuízos ao fundo de garantia. Se você não sabe, o FGTS é um fundo em que o trabalhador com carteira assinada contribui todos os meses e esse fundo não fica lá parado, mas ele é utilizado na indústria da construção, por exemplo, para a construção de moradias. Por outro lado, do ponto de vista de quem observa vantagem no saque-aniversário, o lado negativo de optar por essa modalidade é de que não é possível sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa. E é isso que deve ser o foco do governo Lula. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o governo Lula vai encaminhar um projeto ao Congresso para corrigir o trecho da lei que instituiu o saque-aniversário para permitir que os trabalhadores que optem pela modalidade saquem também o saldo restante do seu FGTS em caso de demissão. Essa era uma mudança que muita gente esperava, não é? Mas, por enquanto, essa ideia é ainda apenas uma proposta, né? Que precisa passar por votação entre deputados e senadores. Então, vamos aguardar para ver no que vai dar. E aí, gostou das informações? Pois já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada do Dei Valor. Deixe o seu comentário também para eu saber o que você acha sobre esse assunto. Veja a nossa playlist para mais dicas e informações. Agradeço pela sua companhia e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau. Agradeço pela sua companhia e te espero no próximo episódio.